Neste momento, convido a se levantarem os músicos da Banda do Terceiro Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais e da Banda Mirim Prefeito Antônio de Carvalho Cruz e apresento-lhes os nossos maestros Patrick de Aguilar e Tenente Wellington Ferreira do Nascimento Neste momento, convidamos todo o público a embarcar e participar desta viagem musical Nas palavras de Carlos Drummond de Andrade Lá vem o trem maior do mundo Vai serpenteando, vai sumindo E um dia, eu sei, não voltará Neste trem de sensações e inspirações, embarquem conosco São trilhos cheios de histórias e memórias Sigam pelo caminho que a música lhes convidar Carreguem a bagagem com boas lembranças E façam também parte desta viagem Nosso destino é a Vesperada de Diamantina Patrimônio Cultural de Minas Gerais O que é isso? Amém. 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 Amém.